Música Feriado à vista e logo vem a vontade de aproveitar os dias de folga para conhecer algum lugar diferente ou voltar àquele destino preferido. Seja no roteiro de festas ou pessoal, o brasileiro está viajando mais. E junto com esse aumento de passageiros em portos, aeroportos e rodoviárias, crescem também os problemas. Overbooking, atrasos e cancelamentos de voos, extravio de bagagens ou falta de informação sempre dão muita dor de cabeça àqueles que sonham com a viagem. Janeiro, dezembro, ou basta um feriado para os aeroportos ficarem assim, lotados? É muito apertado, fica pensativo, né? Situação, esperar, é complicado. É terrível, né? Porque tudo a gente já planeja, outras viagens, outras conexões, aí pronto, atrasa tudo. Em meio ao movimento, eles são uma mão na roda, mas não resolvem os problemas que os passageiros vão enfrentar. Na fila, a espera parece interminável. Difícil prever o tempo que vai levar até o balcão para apresentar os documentos e despachar as bagagens. E haja bagagem. Depois que ela passa pelo funcionário, a companhia aérea é responsável por devolvê-la ao passageiro do mesmo jeito que recebeu, ou pelo menos deveria ser. Mas as reclamações mostram que não é bem assim. Já chegando em casa, achando, ah não, vou chegar em casa, estou bem, estou tranquilo. Aí vem a minha bagagem. Não extraviada, mas foi danificada, alguém mexeu, estava dentro de um saco. Mas houve dano material? Houve dano material, com certeza. Sabe, o skate foi caro, entendeu? E mesmo que não tivesse dano, só o fato de ter aberto as suas coisas, sabe? E daí, vai que tem algo, sei lá, pessoal, alguma coisa, é seu. Nesse caso, não tem como falar que erro foi mesmo. Está na cara que foi a companhia, sabe? Você deixa lá, entrega e o pessoal te entrega totalmente diferente a tua encomenda, a tua bagagem. Pior ainda é quando o passageiro avisa que é preciso cuidar do redobrado, porque a bagagem é frágil. E nem a fita fixada pela companhia muda alguma coisa. A bagagem foi danificada. Comprei um carrinho para colocar os compartimentos das coisas, meus livros e coisas de... E aí o carrinho, quando eu o vi, o carrinho estava... Veio com a roda quebrada aqui, ó. E eu procurei a TAM, para a TAM se responsabilizar, e a TAM nada fez. Inclusive, está com etiqueta de frágil e nada aconteceu. Então, a gente fica muito frustrada e muito chateada, porque assim, eles atrasaram bastante. Ele procura uma agência da ANAC, se é extravio de bagagem, primeiro ele reclama com o recepcionista da empresa, registra a reclamação, lá tem um manual que você preenche, falando da sua mala, o que tinha dentro, declara o que tinha dentro. Então, depois registra na ANAC, não sendo localizado em 30 dias, você pode fazer uma ação de identização por danos materiais e morais. E acontecendo algum vício na apreciação de serviço, atraso, overbooking, extravio de bagagem, furto de bagagem, furto em bagagem, o consumidor tem direito à reparação. E não importa o meio de transporte, a situação parece se repetir sempre. Ao desembarcar no terminal rodoviário em Brasília, Dona Eutália tem a preocupação de checar tudo. Bolsas, malas, sacolas, travesseiros. Pouca mão, nós três. Porque as duas não levam nada, só nós três, carregar tudo isso. Na hora de olhar, ainda tem que olhar os meninos. Ainda tem que olhar os meninos. Vão dois, fica um. Só acrepício, né? Para quem ainda não despachou a bagagem, o melhor mesmo, é usá-la como descanso. Principalmente quando chega a hora e nem sinal do ônibus. Atraso de ônibus já. Como é que foi? Você lembra? Ano passado a gente viajou para cá, chegou seis horas, só conseguiu arrumar ônibus aqui só três horas da tarde, ficamos aqui a manhã toda. E respeito, porque tem que ser, já que a gente tem que estar na hora certa, como aí estão anunciando que a gente tem que estar uma hora antes, então teria que o ônibus também estar na hora certa, né? Para a gente chegar no destino também no horário certo, né? E nunca está. Nunca está. Sempre atrasa. Olha, eu vou embarcar às nove, eu não sei, acredito que vai sair no horário, não sei, né? Espero que sim. Quando o veículo aponta na plataforma, as pessoas se aglomeram na área de embarque. E olha só a confusão. Dessa vez o problema é no bilhete. Na hora de embarcar, eles avisaram, eu fui comprar, eles falaram, olha, na hora de embarcar você tem que ter 3,50 que é a taxa de embarque. Eu falei, mas como 3? Como é que não discrimina aqui? Eles têm que discriminar isso. Não pode, é inconstitucional, é isso, é sonegação. O que me garante realmente que essa taxa, ela é legal. Tudo que for cobrado tem que ser informado. Então se tem taxa de embarque, ela é legal ser cobrada. Só que ele tem que ser informado do valor da taxa de embarque. No bilhete. No bilhete. Os passageiros reclamam. Outra providência a ser tomada está nas condições dos veículos. É bem verdade que a situação das rodovias não ajuda. Mas ficar na estrada é que não dá. Quebra tem que ficar esperando lá, o tanto que é preciso, né? Entendeu? A empresa não paga nada? Não, nada. Eu viajei uma vez para o Pará, o ônibus quebrou foi duas vezes. O motorista é quem era o mecânico, coitado. Entendeu? Quando a gente dava fé, o motorista saía com o pneu do ônibus lá na estrada. Tem que pagar comida, né? Dormida, se for o caso, né? Mas não paga nada. A gente fica cansado lá, esperando. É de fundamental importância a fiscalização do transporte interestadual, seja ele regular ou de turismo. Justamente para poder garantir aos passageiros, aos usuários, as condições mínimas de segurança, higiene, conforto, a qualidade na prestação do serviço e para coibir também possíveis irregularidades que as empresas prestadoras de transporte possam estar cometendo. Então, é fundamental a ação da Agência Nacional do Transporte Terrestre para fiscalizar esse transporte juntamente com os seus conveniados também. Então, é essencial, porque caso não haja a fiscalização, infelizmente, isso dá margem para que empresas, até mesmo de má fé, possam estar infringindo a legislação, possam estar prestando um serviço inferior ao necessário para o usuário. Em relação às condições de segurança, nós verificamos o estado de desgaste dos pneus, a parte da iluminação do veículo, faróis, lanternas, nós verificamos também os cintos de segurança, as saídas de emergência, todos os veículos, eles têm que ter seis martelos para a saída de emergência, seis áreas devidamente identificadas. Nós verificamos os parabrisos, verificar se a parte dos parabrisos está em condições, se não tem trincas superiores ao permitido pela legislação. Além disso, nós verificamos também a questão da higiene dos veículos, verificamos se o ônibus está limpo, se os bancos estão em condições de uso. Tem empresa que, para resolver um problema, cria outro. E aí sobram histórias de passageiros que compraram um serviço e saíram completamente frustrados. Está vindo da Bahia e o ônibus atrasou e teve outra lotação no mesmo ônibus e aí veio gente em pé. É uma vergonha, né, para o nosso estado. E aí a gente ia falar com o motorista e o motorista achou ruim ainda. A gente até fica com prejuízo porque, na verdade, brasileiro, você sabe, aqui muita coisa não funciona. Ali é só um primeiro dia e depois não funciona mais nada. Sem assistência, a pergunta que fica na cabeça de Júnior e outros passageiros é a mesma. A lei existe, né, mas aonde é que ela está? A seguir, os caminhos para reclamar da falta de qualidade nos serviços de companhias e empresas. Grandes aeroportos do país têm juizados especiais para resolver pequenos conflitos. Encaminha sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça sem cedilha, arroba stf.jus.br. A gente volta em Stans.